Muito feliz pela vitória, acho que o grupo todo está de parabéns pelo jogo, fez um jogo bem convincente, fizemos tudo aquilo que o Alberto pediu, acho que a equipe está de parabéns pelo jogo, agora é continuar nesse foco aí, nessa humildade para a gente conseguir mais uma vitória contra o Cruzeiro na segunda. A gente sabia que era um jogo importantíssimo para as nossas pretensões na classificação do campeonato, o Grêmio é um concorrente direto, estava à nossa frente no critério dos empates, e por ser fora de casa também, é um jogo, uma vitória mais especial ainda, contando agora nós temos um jogo em casa, contra mais um time da parte de cima da tabela, e é importantíssimo a gente ir somando pontos e esquecer qualquer coisa em relação às outras equipes e focar somente na nossa pontuação. Tchau!